As compras de fim de ano movimentam o comércio da região. Jundiaí espera um crescimento de 3% neste Natal. E a Associação Comercial de Sorocaba prevê um aumento de 2,5% em comparação ao ano passado. E em São Roque não é diferente. Por isso vamos voltar a falar com Simone Marqueto, que está ao vivo no centro de compras da cidade. Simone, quantas pessoas devem passar por aí? A expectativa é que no mês de dezembro 200 mil pessoas passem por aqui, façam as compras. E olha, o horário de funcionamento de segunda a segunda é das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. Às quintas e sextas-feiras fica aberto até às 10 da noite. Na semana do Natal, atenção para quem gosta das compras, vai ficar aberto até às 11 horas da noite. Eu vou conversar agora com o Bruno, que é gerente de loja. Boa noite, Bruno. A expectativa de vendas já tem atendido a necessidade dos lojistas aqui? Sim, com certeza. Desde a inauguração já tinha-se a expectativa pela região de um shopping um pouco mais agressivo, com oportunidades. Que é esse formato outlet, que é uma... Acredito que seja um formato que hoje é uma tendência lá fora, onde clientes vão buscar essa oportunidade lá fora. Então a ideia é que hoje a gente consiga trazê-los para o quintal de casa, que é aqui para abranger toda a região. E a expectativa foi muito grande. A gente conseguiu um número esperado, porém a gente tem uma expectativa maior ainda com esse aumento da demanda para dobrar o faturamento, um crescimento de 50% em relação ao mês de outubro que foi a inauguração. É isso que eu ia perguntar para você. Para os consumidores é uma boa opção, para os investidores também é? Sim, com certeza. A nossa empresa que é uma rede, que nós temos uma rede, um portfólio grande de marcas, a gente aposta nesse formato de outlet justamente para isso, para aumentar o faturamento, para crescer o faturamento da companhia, visando a oportunidade também, passando para os clientes da região. A melhor oportunidade é com um bom passeio, um shopping a céu aberto, que é uma novidade para nós aqui. E tem mais um detalhe também, que a gente tem o nosso concorrente aqui do lado, que é em Itupeva, que também é um outlet, que também vem num faturamento grande desde a inauguração. E é o nosso maior desafio, na minha empresa falando, que é bater o faturamento lá e crescer. Tá certo, Bruno. Obrigada pela participação. E olha, falando nessa expansão que o Bruno comentou agora, o superintendente do outlet também comentou sobre expandir mais o local. É muito positivo, a gente tem um incremento praticamente de 1,5 a 2 lojas por semana. Eu comecei com 58 lojas, já estamos hoje com 66 e eu devo ter mais 8 inaugurações ainda até o final do ano. Olha, o outlet também é um local de lazer. Neste momento, agora em São Roque, faz 22 graus, choveu durante toda a tarde, choveu esperada por todo mundo, né? Foi um ano de seca, mas agora o clima tá gostoso, quem pretende fazer as compras, dá pra aproveitar tranquilamente, passear aqui. E vamos saber como fica o clima, o tempo, em outras cidades da nossa região. Em Itupeva, as temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Em Porangaba, a mínima é de 20 e a máxima é de 29. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima é de 27 graus. E nós vamos voltar a falar sobre compras de fim de ano com Simone Marqueto, que está ao vivo em São Roque. Simone, você já falou a expectativa de público aí no outlet, mas isso também depende do lojista, né? De como ele monta a vitrine, não é mesmo? Com certeza. Olha, a vitrine é o melhor chamarisco para o consumidor. E para falar sobre isso, tem um especialista ao meu lado, que é o Álvaro Andrade. Boa noite, Álvaro. O pessoal tem que caprichar na vitrine para chamar a atenção. Totalmente. As pessoas têm que caprichar, têm que estar sempre inovando. A vitrine é o nosso grande atrativo, né? O cliente vai entrar na loja principalmente pela vitrine. Trocar todo mês, toda semana? Sim, com certeza. Toda semana é importante estar inovando. Depende de um acessório, uma peça a mais, mas algo que seja o best serve da estação no momento, que vai chamar a atenção do cliente. Fica a dica então para os lojistas, não só de São Roque, mas de toda a região. Agora vamos falar de moda, é um assunto que interessa bastante. Tendência para os homens, as mulheres que vão presentear os homens, o que deve apostar para agora, para o final do ano? Para os homens agora, a tendência realmente são os tons terrosos. Então o homem gosta de camisa, gosta de bermuda. Então realmente focar nas tendências de cores, principalmente. Os tons terrosos estão em alta agora, estão fazendo toda a diferença no masculino, puxando para o militar também, de repente. Mulheres? Mulheres. A ideia do Ladylike está super em alta, saia mídia, os tecidos mais fluidos, as estampas também, natureza, floral, isso está sempre em alta para o verão. Tá certo, muito obrigada pela participação. Ficam as dicas aí então, Pedro, para presente de Natal, hein? Tá certo, Simone, tá certo. Bom, e a Guarda Civil Municipal de Sorocaba completa 27 anos. Nessa semana vamos mostrar um pouco mais desta história que envolve cidadania, segurança e proteção. E hoje, na terceira reportagem, nós vamos ver que a equipe da GCM proporciona arte e cultura nas praças e escolas da cidade. Veja. O que tem dentro da base comunitária móvel da Guarda Civil Municipal? Provavelmente sua resposta não era essa. Um camarim para teatro infantil. É aquele que os GMs se transformam em vários personagens para alegrar a criançada. Patati, Patatá, até Chaves e a Chiquinha. É a forma de mudar aos poucos a imagem da corporação. Você tem medo de Guarda? Mais ou menos. E da Chiquinha e do Chaves? Não, eu acho legal. O Guarda é o amigo, é o que está mais próximo a ele. Então a criança não precisa ter medo. Ele é o companheiro, é aquele que vai te ajudar na hora de necessidade. Tem até Cão Guarda. O cachorro da raça Golden Retriever é de um GM. A Guarda de Sorocaba leva palestras e apresentações de teatro como esta em escolas públicas e municipais. E ainda vai até as praças, para a surpresa dos pais. Quem poderá me salvar? Já foi mim! Já foi mim! Já foi milagreado! Chama atenção sim. Muito bom. De um modo leve e descontraído, falam de segurança e de drogas. São vários pontos que nós trabalhamos de forma clara para eles, né? Sem estar fazendo aquela lição do Beabá, mas uma coisa mais infantil, né? Na linguagem que eles entendem. Esse tipo de prevenção atende a uma lei federal que determina as competências das guardas municipais. O texto foi aprovado e entrou em vigor esse ano. Só que a GCM de Sorocaba já realiza essas ações há muito tempo. O teatrinho, por exemplo, existe desde 1993. A Chiquinha, ou melhor, a Lice, participou das primeiras peças. Até hoje, desde o primeiro teatro que eu apresentei com o Manjinho, as crianças me conhecem. Nossa, é uma alegria que eu não sei explicar. Joelma é nova no Teatro da Guarda. Com 17 anos de GM, não esconde a alegria de atuar. É muito gratificante. E o mais interessante é que no dia a dia eles me encontram de farda e sempre tem uma criança que me reconhece e fala, ah, ela é a Emília. Galerinha, bate a mão e bate o pé. Eu vou te contar, você vai ver como é que é. Alô, galerinha, bate a mão e bate o pé. Vai, 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 vai. Eu vou te contar, você vai ver como é que é. As boas fazem muito mal, não é, gente? Vai, gente. Vai, gente. Olha, obedeça sempre a mamãe. Atravessem a rua pela faixa, tá? É, e é muito legal ter vocês com a gente. Um beijo a todos. E o Noticidade termina aqui. Fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite pra você. Tchau. E o Noticidade termina aqui.